Esse acidente envolvendo uma caminhonete Hilux e um Fiat Uno foi na esquina das ruas Aimoré com Brasília, no bairro Pinheiros, em Pato Branco. A forte colisão provocou o tombamento da caminhonete Hilux, mas por sorte o seu condutor não sofreu um único arranhão. No Fiat Uno também ninguém se feriu. As câmaras de segurança de uma residência próxima registraram o momento do impacto. Veja como foi. O condutor da caminhonete, Closimar Pereira, falou como ocorreu o acidente. Ele estava a caminho da escola onde buscaria suas filhas. Por sorte, as crianças ainda não estavam no veículo. Faltavam cinco minutinhos para ela sair, estava indo para o local de costume, como sempre, subindo aqui na preferencial e o rapaz acabou infligindo e não teve o que fazer. Um guincho foi acionado para a remoção da caminhonete tombada na pista. A polícia militar não foi acionada porque não houve vítimas e os dois motoristas possuem apólices de seguro para seus veículos que sofreram danos materiais de grande monta.